A partir de junho, a comarca de Lavras dará um passo importante para a modernização do sistema judiciário. Visando a economia de recursos e a sustentabilidade, todos os processos antes impressos em papel serão digitalizados. O processo judicial eletrônico, PJE, é um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. A finalidade é acabar com o processo físico, que é muito papel, vai haver uma economia muito grande de papel para o poder judiciário e também o ecossistema. Essa é uma das finalidades específicas e agilidade também, que é um processo que vai dar muita agilidade dentro do sistema judiciário do Estado. Ele vem como um marco tecnológico, um avanço tecnológico para o judiciário. Isso vai implicar modificação não só para os advogados, também para a secretaria, para os gabinetes de juízes. Com certeza, a gente imagina que vem única e exclusivamente com o fim de facilitar a vida dos advogados, dos profissionais que atuam no direito, como o Ministério Público também para os juízes e, sobretudo, na diminuição de custos, na diminuição de tempo, na diminuição de burocracia e na agilidade do andamento processual. Vai facilitar muito a vida do advogado, a vida dos serventuários, dos juízes e dos jurisdicionados, que é a população. Porque a tendência é a agilização do processo, com essa questão eletrônica, é agilizar os processos. Acabarem os arquivos, a questão física, o advogado não ter que vir tanto ao fórum, ele do seu escritório pode acessar o seu processo no sistema eletrônico. Então, a tendência é facilitar. No início, vai ser confuso, vai ser difícil, até a adaptação dos advogados e dos serventuários também. Mas, a médio prazo, a questão é simplesmente maravilhosa. É só melhorar a vida jurídica. A utilização do sistema exige a certificação digital dos advogados, magistrados e servidores que terão senhas. A comarca de Lavras abrange também as cidades de Jaci, Ribeirão Vermelho e Luminárias. A previsão é que, até setembro, a plataforma eletrônica esteja em pleno funcionamento, nas primeira e segunda varas cíveis. O advogado vai peticionar através de um sistema, sistema desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, assim como o juiz, da mesma forma, vai decidir também através de um sistema. Com isso, nós ganhamos agilidade no processo, economizamos recursos financeiros, uma vez que o ambiente é todo virtual. A nossa esperança é que ele traga mais segurança jurídica de forma séria.